Aê, tô aqui com o campeão, porra, barilho pro Big Mike! Sem maldade, parceiro, edição nacional, chegou chegando, ganhando, bateu no peito o bagulho, dominou e jogou a bola no canto, igual o Richarlison fez antes de ontem, você é louco que gola esse curso, certo, mano? Da hora, só limar braba hoje, sem maldade. A edição foi nacional e você ganhou, acho que não tem outra coisa que as pessoas querem escutar, a não ser você falar sobre isso, eu quero que você fale da sua expectativa, mano, pra mim, na verdade, não só pra mim, acho que pra maioria das pessoas, é um dos anos que eu tô mais confiante, tá ligado, mano, com o representante do Nacional de São Paulo pra apresentar nós, eu tenho certeza que ele vai fazer um bagulho foda lá, tá ligado, parça? Independente de resultado, independente disso, desse ano eu tô confiante, acho que a cena de São Paulo inteira, acho que foi a vez que ela mais apoiou o MC que foi, tá ligado, vai ser essa vez, então eu queria que você falasse dessa expectativa um pouquinho de como tá, passando agora, agora foi uns quentinha, né, parça? Bora aqui, bora. Boa, rapaziada, boa noite pra todo mundo aí. Mano, as expectativas é máximas, tá ligado? Eu venho pra rua todo dia batalhar pra poder lidar também com as expectativas, porque senão, mas fica em casa, né, fica louco, né, mano? Que passa dia a dia, parece que não chega a hora, pá, e foi, né, melhorou? E é isso aí, mano, tá ligado? Vivendo dia a dia, eu tô falando isso há muito tempo, tá ligado? Que nós, com o Nacional por dia, a gente vê que nós rimos, com o Nacional, a importância que você dá no batalho, por outro, vamos ver aqui, ó. Ah, não, fala na goela aqui. O Nacional também tem muita coisa com a importância que você dá pra batalha, o Duelo de MCs Nacional é uma edição do Duelo de MCs, uma batalha de BH, tá ligado? É uma edição muito importante, tem muita representatividade no rap, mas também é aquele bagulho, mano, cada um que expulga o Nacional por dia em qualquer área da vida, tá ligado? E é isso, mano, tô muito feliz que eu vou lá, tá ligado? Porque lá, em 2018 eu ganhei o estadual, só quando eu cheguei aí na grande final, tô perdendo a seletiva, e dessa vez eu, tipo, me convenci que eu queria ir aí mesmo, tá ligado? Desde o começo do ano, tô trabalhando, fui ministro, e tô falando pra mim, mano, eu quero ir pro Nacional, tá ligado? Eu quero ir, eu vou conseguindo voltar pra rua, rimar de novo, com a minha rimada no ritmo, tá ligado? E graças a Deus, mano, primeiramente, tô colhendo o suco, voltar na grande final pela primeira vez, tá ligado? E é foda, mano, porque sabe que você trabalhou o ano todo, vai ser decidido em dois dias, tá ligado? É um bagulho doido, assim, tipo, é uma pressão, mas ao mesmo tempo é uma adrenalina, tá ligado? Então, tipo, rapaziada, tô muito feliz que eu vou tá lá no Nacional, só isso pra mim já é foda, vou tá representando um estado foda, tá ligado? E vários parceiros vão tá lá também, e vai ser uma festa muito bonita, tá ligado? Com certeza, meu mano, aí, nós já tá armando a caravana pra ir ver o Bigão lá, fala aí, já estamos vendo avanço pra até um ônibus, o papo é da caravana do Nimea, o papo é da caravana do Nimea vai chegar pesada, esse moleque aqui vai levar o bagulho, tá profetizinho. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, boa sorte, parabéns. É nóis, família, sábado que vem não tem Leste, mas depois voltamos assim. Siga o Bigão. Pode ser um salve? Rapaziada, o bagulho é louco, tá ligado? Hoje com a edição foda é Batalha da Leste, e a Batalha da Leste tá aí na fase de voltando pra rua, tudo tem uma reconstrução, então, mano, quem tiver aí de casa e não puder colar, apoia mesmo o bagulho pela internet, compartilha, tá ligado? Marca sempre lá os MCs no storyzinho, o Paco se estiver assistindo. E é isso, rapaziada. Segue lá no Insta, arroba o Bigão, segue a Batalha da Leste, o Andrade, todo mundo. E vamos que vamos, porque a semana, o fim de semana tem um bagulho especial demais, e vai ser lindo. Só positividade pra semana aqui, certo? Tamo junto, é a trincheira! Uou!